Música Qualidade de vida, você aprende cantar, tocar instrumento, cuidar do corpo, atitude, alimentação, tudo. Tudo isso é só a capoeira? Isso, tudo isso é só a capoeira. Que maravilha, Mestre. É muito bom. Que maravilha. Então eu também vou entrar na capoeira, gente. Eu também quero ficar assim. Vai, Mestre, faz o simples. Eu sou assim. Por que que é que essa galera da capoeira, todo mundo lindo, todo mundo muito sarado, fala pra gente qual o segredo dessa capoeira? O segredo é a disciplina, né? Essa união que os alunos têm. A capoeira é um intercâmbio hoje que está abrindo a porta no mundo. Os alunos estão tendo a oportunidade de viajar, de retornar, trazer os alunos. Eu acho que é essa união. Agora eu vou pra capoeira, gente. Tchau, já fui. Tchau. Gostei da capoeira. Capoeira, ó. Os malhados. Saradão, né? Montamos um instituto reciclar, né? Juntos aí pra fazer um trabalho. Cuide do que você produz, né? E aí vira arte. Não precisa voltar tudo pro lixo. Christian, fala pra gente sobre o seu livro. Qual o nome do seu livro? As Aventuras do Planeta Incrível. Que ótimo. Esse é o seu primeiro livro? É o meu primeiro livro, sim. Você vai ter ideias já pras novos livros? Sim. Eu tenho ideias pro segundo, que vai se chamar As Aventuras do Amor. E o terceiro, que vai se chamar Charadas e Perguntas. Boa sorte, viu, Christian? Você é um ótimo escritor. Aí, ó. Estou aqui com um escritor que vai ser muito, muito famoso. Tchau. Tudo bem. Fora ressaca, tudo bem. É, que ótimo. Essa ressaca que é de ontem aqui? É, eu bebi um pouco ontem, mais ontem aqui. Teve uma degustação de cerveja. Eu me senti na Alemanha. A gente preza a Sofona, a Zabumba e o Triângulo. E hoje é um forró misturado com bossa nova, com jazz. Mas é um forró tradicional. Forró deixado por Luiz Gonzaga, rei do Baião. Todo tempo o cantão é pra mim, é pouco. Só fico triste quando o dia amanhecer. Meu Deus, se eu pudesse acabar a separação. Vai me viver igual a meu sangue, suco. Nossa mão pega e na puta eu creio esse que não deu. Arraial me ajuda! Boa noite, Carla. Eu sou Martina Marti, modelo e atriz. Estou aqui para entrevistar algumas pessoas para o jornal. Arraial me ajuda. Siga-me. Vocês dois têm fome de quê? De música, de sucesso. De arte. De arte. Fome de sexo. Eu tenho fome de chocolate. Assim. Chocolate. Chocolate. Baiano. Baiano. Entendi. Alô, Carla. Estamos aqui diretamente do stand da reciclagem com o nosso querido Arara. Eu brinco com papel machê. Papel machê. Brinquedo de papel machê. Que lindo. Ai, Arara. Tá, tá, tá. Fome de quê? Rapaz, quem pergunta escrota da porra. Mas, não, fome da cultura, de tudo isso que está acontecendo aqui, que é maravilhoso, né? O prato típico que eu mais gosto, você quer dizer? Seria esse. Eu sou mais, eu sou bem popular, eu gosto de comer isso popular, eu sentivo de comer uma rabada, um sarabatel, mas aqui eu acho que o que eu mais me identifico foi com a comida baiana, uma muqueca. Eu tenho fome de tudo. Eu acho que a fome não tem limites, né? Não, bem, nós italianos somos habituados a manjar bem, né? Então, é claro que... Ai, no momento? Ai, de amor. Estou esperando, meu amado, chegar aqui pra gente comemorar o sucesso do festival. Nós temos hoje em Porto Seguro um turismo mais de massa, mais voltado pra do Arracas de Praia. O Arraial da Ajuda já é pra uma coisa mais qualificada, pra pessoal de mais... De um gosto um pouco diferente, mais exclusivo, assim como o Trancoso e Caraíba. Eu tenho fome do Arraial da Ajuda, viu? Eu quase morei aqui. Eu moro em Porto, mas eu gostaria de morar aqui. Aqui, o Arraial da Ajuda merece essa cultura, né? É teatro, filme, tudo. Então, por isso que eu adoro Arraial da Ajuda, porque é a cultura de Arraial. Que agora eu tô namorando, entendeu? Tô com a namorada. Ah, tá firme agora? Tô firme agora. Gente, aqui diretamente pra nosso jornal Curador está namorando firme, viu, meninas? Os bolinhos deliciosos, umas cervejinhas. E ver se depois conseguimos dançar forró. Ainda vamos a desfansar forró. Vamos tentar. Não sou boa nos passos, mas aprendo. Aprendo. Se me agarra alguém bom, aprendo rapidinho. Eu tenho fome da cultura do Arraial, das coisas lindas que tem nesse Arraial. E dos estrangeiros que vêm nos visitar. Onde você vem? Eu sou da Turquia. Turquia? Sim. Oh, Turquia! Meu nome é Martina Marti. Actriz. Actriz. Ah, eu sou diretora. Sim. Actriz, você é actor? Não, diretora. Diretor? Sim. Sim. Actriz. Martina Marti. Ok, e você já descobriu, Oliveira, o que é que a baiana tem? Já. Já. O que é a baiana? Ah, chegou a Luzia. Oi, Luzia. Tudo bem, Luzia? Tudo bem. Eu perguntei para o Oliveira se você descobriu o que é que a baiana tem. E você, já descobriu o que é que o baiano tem? Ainda não, mas vou descobrir. Vocês têm fome de quê? De forró, água do sertão, jabá, farinha seca, puxada de bode. Tudo, 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 tudo. Tenho fome de um bom marido. Bom marido, ok. E você, Cacá, tem fome de? Baf. Ok. Boa noite, Carla. Assim, encerramos a nossa reportagem, a cobertura total do quinto Festival Gastronômico de Arraial da Ajuda. Vai, Gina, vai. Oi. Então, Carla, assim encerrou o Festival Gastronômico com essa festa maravilhosa. Agora, nós vamos é comer. Boa noite, Jornal Arraial, me ajuda. Uhul.